Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Tenho certeza que muitos de vocês aqui no canal estavam com saudades de conteúdo desse game delicioso, sim! Hoje nós vamos trazer aqui pessoal pra vocês um conteúdo sobre Mortal Kombat 11 que o nosso querido brother Jonathan Maverick Hunter, que é um cara que sempre apoiou a gente aqui no canal, mandou pra mim recentemente aí de um mod project que fizeram do Mortal Kombat 11 de como o jogo deveria ter sido feito por parte da Netherrealm e eles utilizaram um mod do Hermeser, que foi o cara que criou essa modificação aí para os PCs do Mortal Kombat 11 e o negócio, cara, ficou insano demais, traz muitos dos recursos que a gente queria ver no Mortal Kombat 11, mas acabaram não vindo e eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, ficou muito legal, cara, então já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, ó, a gente já tá com um vídeo aqui do canal Anaconda, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, tá um pouco meio transparente aqui a parada, mas dá pra vocês poderem enxergar aqui, eu já até tinha que desfazer um pouco do zoom e foi esse cara aqui com a ajuda de um outro rapaz aí de um outro canal do Char, né, que faz muitos conteúdos aí de modificações do Mortal Kombat 11 com esse mod do Hermeser também, ele fez um vídeozinho com um compilado de coisas assim que o Mortal Kombat 11 deveria ter feito, deveria ter implementado. Então, deixa eu parar minha música aqui por enquanto pra gente poder conferir esse vídeozinho com som e aí depois a gente vai voltando aqui em câmera lenta pra gente poder se atentar aos detalhes, porque tem muita coisa legal que acontece num estalar de dedos, assim, entendeu? Então, ó, canal Anaconda, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma conferida lá depois, dê uma força lá, se inscrevam, deixa o like e vamos lá, ó. Beleza, introzinha, marota, mostrando os personagens aqui de Buenas, Kitaninha, Shenzong. Ó, vai começar agora. Corrida, como vocês puderam ver ali, algumas extensões de combo aí muito maiores do que a gente vê no Mortal Kombat 11, propriamente dito, ó. Ela fez uma corrida ali, um cancelamento, novamente aí, ó, Kotal Kahn com mais opções de combo. O dashzinho, a voadorinha, né, do Kung Lao ali, permitindo também combinações de combo quando ele acerta. Vamos lá, depois a gente vai ver isso aqui com mais calma em câmera lenta. Ó, QS também com projéteres ali do Johnny Cage. Frost ali também com aquele gelinho no chão. Vocês viram ali o Noob Cybert também fazendo mais combinações. Brutalidades acontecendo em Feral Blow. Vocês viram ali o Fujin também, aquele soquinho com o vento, né, fazendo o cara rodar como se fosse o negócio do Cabal. Combo Breaker acontecendo. Combinação de combos ali também do Liu Kang com foguinho. Mais um Brutality ali em cima de um Feral Blow. Esse ataque amplificado do Raiden fazendo um pop-up pra poder levar pra combo. E mais Brutalities em Feral Blow também, cara. Então, assim, é um compilado, assim, bem rápido, eu diria. E ele chamou aqui de Mortal Kombat Reloaded, né, que seria um meio que um projetinho que eles fizeram aqui. Só meio que de brincadeira. Isso aqui não é uma coisa que vai sair, tá, pessoal? Pra quem estiver imaginando aí. Mas é algo realmente que eles fizeram pra poder mostrar o potencial que teria o Mortal Kombat 11 caso eles tivessem implementado tudo isso daqui, cara. E seria muito legal, na verdade, né? Se eles tivessem feito, novamente, canal Anaconda. Tá mais fácil de ler aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. Acessem lá se vocês quiserem, poder conferir os vídeos lá e deixar o likezão nesse aqui também, poder dar um apoio lá pra isso aqui, beleza? Agora, vamos lá, meus amigos. Deixa eu voltar aqui no videozinho pra gente poder conferir aqui em câmera lenta tudo que eles implementaram. Eu falei bem rápido aqui, mas a gente podendo ver um pouco mais lento, fica melhor, ó. Deixa eu colocar em 0.5, ó. A gente pode ver aqui, ó, Kitana efetuando combos com corrida, que é um recurso que tem no Mortal Kombat X. E ele implementou aqui com esse mod no Mortal Kombat 11. Da hora pra caramba, lá, ó. Ela faz o leque, corre pra cima do personagem, coisa que não tem como fazer. Fez um ataque ali, cancelou. A Kitana parou e continuou fazendo o combo. Novas extensões de combo aí também acontecendo com o Kotal Kahn, como a gente pode ver, ó. Agora, com o Kung Lao, aquele dashzinho que ele faz com a voadora. Ah lá, ó. Ao invés de derrubar o cara simplesmente, não, manteve o cara no ar por um pouco mais de tempo. Ele tacou aquele chapéu do serrote e ficou ali rodando nele, entendeu? Pra ele poder continuar os combos também. Ele amplificou. A gente viu que ele usou barra ali, né, no momento. E aí eles vão trocar um pouco mais os personagens aí pra nós. Ó, Scarletzinha também. Sectorzão que acabou não aparecendo. Ó. Isso é muito legal também, ó. Com a nossa querida Cassie, ó. Deixa eu até voltar um pouquinho, que esse aqui passou bem rápido, né? Ela tem o golpe característico dela aqui, como a gente pode ver. Só que eles implementaram, ó, as bolinhas de energia que o Johnny Cage usa também, entendeu? E ali, provavelmente, com aquele recurso que ela manda, aquelas bolinhas ali, e o personagem ficou no ar, mais a corrida que eles mostraram pra gente na Kitana, seria possível a gente continuar os combos também. A Frost com o gelinho no chão do Sub-Zero, que a gente sabe que o personagem também tem. Ela acabou congelando ele mesmo, entendeu? Não é aquela parada que fica prendendo por um tempo e acaba rapidão e você não consegue nem bater, saca? Então, bem legal também aqui, ó. O Noob Saibot também com alguns recursos, ó. Ele utilizou aquela bolinha de fumaça que causa um dano no cara, só que ele fica atordoado por um tempo, de forma que o Noob consegue dar uma voadora lá e continuar o seu combo. Só que eles cortaram, entendeu? O Scorpion aí, nada muito diferente por parte dele. Aqui a gente pode ver uma brutalidade acontecendo aí, obviamente, com o apoio desse mod, num feral blow ali do Noob Saibot. Isso daqui é muito interessante e seria muito legal se ele estivesse implementado dessa forma no Fudge, mano. Vai dizer que não, ó. Ele dá aquele soquinho de vento que afasta o cara e não causa dano, só quando amplifica, né? Nesse caso aqui ele amplificou? Deixa eu ver. Vamos ver aqui se ele amplificou, pessoal. Vamos lá. Voltando aqui. Ó, não amplificou, mas atordoou o cara, de forma que ele pudesse continuar combando aqui, ó. E aí ele usa aquele ataque de vento que ele joga pra cima assim, o cara desce, ele amplifica, né? O cara fica voando por um tempo e ele consegue fazer alguns ataques. Aqui na Sindel também, ó, passou bem rapidinho. Deixa eu voltar aqui só pra gente poder prestar melhor atenção. O que que ela faz, ó? Nossa, muito legal isso, velho. Esse atordoamento que ele faz aí, ó. Ó, Sindel aqui. Ah, tá, ó. O cara tava no ar ainda. Cês viram ali. Ele tava no ar ainda quando a Sindel fez o seu frente 4. Ela deu o grito e fez o cara ficar stand, porém tonto. Ou seja, ela continuaria também combando, né? Como personagem. E esse daqui é o recurso que todos nós queríamos no lugar do Breakaway no Mortal Kombat 11, mas eles não implementaram, que é o nosso querido e famigerado Combo Breaker, meus amigos. Olha aí a coisa aqui acontecendo, entendeu? De forma que afaste o personagem, todo mundo volta pro neutro e não tem aquele negócio de você tá combando, o cara vai lá, mete um Breakaway aí e consegue te punir na sua punição. Isso é uma das coisas que a gente queria que eles te trouxessem demais, assim, de correção, de mudança mesmo, na verdade, no Mortal Kombat 11. Mas o projeto morreu, acabou não acontecendo, a gente ficou a ver navios e esperamos que num próximo Mortal Kombat aí, né? Eles façam isso de uma forma diferente, né? Então, assim, Combo Breaker aqui acontecendo também, que eles implementaram com esse mod do Ermaser, né? O Anaconda aqui, no caso, o canal que tá aparecendo aqui embaixo. Aí ele emendou ali com um Crushing Blow, com a investida de ombro, né? Do Sub-Zero, que ele usa o machadinho também no final. Isso daqui é uma possibilidade também que a gente tinha no Mortal Kombat X. Vocês lembram do Ninja Anquila fazendo combos monstruosos com esses foguinhos do Liu Kang, né? E aí eles fizeram a mesma coisa aqui, ó lá. Ele usou duas vezes, ó. Amplificou duas vezes o foguinho, que aí ele taca ao mesmo tempo, praticamente, né? Assim, os foguinhos, ao invés de tacar um, dois e três, como ele faz no Mortal Kombat 11. Isso daria a possibilidade de mais combos e ele encerra com aquela voadora aérea que a gente conhece também, cara, ó. Tacou dois, tacou mais dois rapidão e emendou com a voadora. Isso seria muito foda se fosse permitido. Feral Blow ali do Sub-Zero também com um Brutality. Esse ataque do Raiden, depois do N-Baba-E dele aí, né? Que ele amplifica e joga o cara no chão. A gente sabe muito bem que no Mortal Kombat 11 não tem continuidade pra combo com isso. Aqui eles implementaram de forma que tenha, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que eles colocaram ali que a gente pôde ver em alguns personagens que ficaria foda demais se eles tivessem feito no Mortal Kombat 11, entendeu? Aí, ó, tá aparecendo mais uma vez aqui embaixo pra vocês. Anaconda, pessoal, o nome do canal. Eu gosto sempre de reforçar aqui pra poder dar os créditos a quem merece, entendeu? Porque foi esse cara aqui, com a ajuda do cara lá do Char, que tem um canal também e faz conteúdos com mods de Mortal Kombat, que acabou trazendo esse conteúdo pra gente aqui com combos personalizados, recursos personalizados, graças a esse mod que foi implementado aí pro Mortal Kombat 11. Então, dei uma conferida lá. Deixa eu até voltar mais um pouquinho aqui, ó, pra vocês conseguirem ver melhor o nome, ó. Anaconda é o nome do canal. Acessem lá, se inscrevam, deixem um likezão. Dê uma força pro cara lá, porque é muito importante, tá bom, pessoal? E é isso, meus amigos, que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, que eu achei bastante interessante, que o nosso querido Jonathan Maverick Hunter mandou pra gente. E assim, cara, realmente é uma coisa que deixa a gente até um pouco triste, porque eles poderiam ter feito muita coisa diferente no Mortal Kombat 11. Não que o jogo tenha ficado ruim, tá, pessoal? O jogo é bom, mas ele tem sim as suas falhas, a gente sabe muito bem disso. E eles encerraram esse suporte abruptamente, de maneira que eles poderiam ter melhorado muita coisa. Vamos torcer pra que, se vier mesmo aí um Mortal Kombat 12, eles entreguem uma coisa muito melhor pra gente, né, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Temos mais coisas relacionadas a mods, se eu poder trazer pra vocês, do Mortal Kombat 11, que o pessoal fez, que é muito legal. Eu acho que vocês vão ficar muito felizes também, muito contentes de ver o que poderia ter sido, né, assim... Contentes eu acho que a gente não fica, porque a gente gostaria que a Netherrealm tivesse feito. Mas eu acho que vocês vão ficar impressionados com as possibilidades, entendeu? Que esses caras criaram aí, em cima desses mods. Então deixa seu likezão, comenta aí que imagina que vocês acharam de tudo isso. Eu vou adorar ver os comentários de todos, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... Fomos, meus amigos!